Praia do Veloso, 500 metros da Praia do Curral. É uma praia bem pequenininha. Tem parquinho de diversão pra criançada. Minha filha já tá lá. Ficou doida quando viu. Olha o papai brincando com ela. Que delícia, gente. Tem um quiosque. Camila brincando com o papai. Adorei, gente. Que praia gostosa. E parece ser bem calmo. Tá apaixonada por esse lugar. Vai brincar, filha. Não, joga no lixo isso daí. É caca. É caca. Vai. Papai, eu vou te pagar. Vai, filha. Vai, filha. Espera aí, mamãe. Chega aí. Oi, minha linda. Cuidado, mamãe. Manda um tchau. Tchau. Ela partiu. Eba. Balança, filha, agora. Balança ali, ó. Vamos no balanço. Chama a mamãe balançar também, papai. Segura aqui. Muito batido. Filhinha e mamãe estão balançando. Chegou a porta. Mamãe, é Isabela.